Olá seres iluminados, eu sou o Marcelo e este aqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos Hoje meus amigos nós vamos estar falando das propriedades energéticas Algumas curiosidades de um cristal, de uma pedra bem utilizada e bem conhecida Que é chamada de Crisocola Essa pedra bem bonita que tem essas partes azuladas Essas partes mais azuis e mais escuras também Podendo exibir umas cores um pouco esverdeadas E de propriedades energéticas fantásticas Então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho dando continuidade ao nosso vídeo da Crisocola Fui! Bom, hoje o vídeo é sobre a Crisocola, essa pedra fantástica que exibe cores muito bonitas Podendo variar do azul, do verde, com marcações mais escuras também Mas que faz com que essa pedra se torne uma pedra bem interessante e bem poderosa A Crisocola ocorre em massas, em camadas de estruturas botroidais Ela é uma pedra muito fantástica e pode exibir cores de azul, verde ou alguns tons mais escuros A origem comum da Crisocola pode ser encontrada no Peru e nos Estados Unidos Dentre as associações astrológicas, ela está relacionada ao signo de touro, gêmeos e virgem Já em relação aos chakras, ela está associada ao chakra cardíaco Dentre as suas propriedades energéticas, é uma pedra do sentir bem Ela vai fazer você se sentir bem melhor Sendo também uma pedra ótima para a criatividade, para a sexualidade feminina Ela vai te dar uma revitalização dentro dos seus relacionamentos E além do mais, ela vai mostrar quem você realmente é Drusas de Crisocola, elas são raras, mas elas podem aumentar os efeitos de outros cristais Já na parte física, a Crisocola é ótima para a digestão e para o metabolismo de uma forma geral É boa para a cintura, para as articulações, pâncreas, tireoide Além de atuar nos seus músculos e pulmões Ela auxilia também ao desenvolvimento melhor e saudável dos fetos e dos bebês Durante a gestação e após o nascimento Além de ser ótima para a respiração e oxigenação do sangue E além de aumentar a capacidade pulmonar Ela vai promover uma saúde e uma produção bem melhor da sua insulina do corporal Além de regular o seu nível de glicose no sangue Ela previne úlceras, auxilia no tratamento das artrites de forma geral Reumatismo e dores relacionados à menstruação Além de auxiliar a reduzir a pressão alta Diabetes, dores musculares e câimbras musculares também Ela te auxilia a eliminar essa sensação de pernas cansadas E outros casos elas podem ser usadas para auxiliar no tratamento de asma, bronquite e enfisema Lembrando que nenhum tratamento alternativo substitui o tratamento médico convencional Então é sempre bom estar juntando os dois tratamentos E você vai ter um resultado bem positivo Já no lado emocional e espiritual A crisocola é boa para eliminar o estresse Fobias, tensões e além de sentimento de culpa Ela também é utilizada para cura do nosso planeta Para o equilíbrio da nossa energia natural Além de ajudar também A eliminar aquele sentimento de tristeza Após fim de relacionamentos Ou após corações partidos Então se você sofreu alguma desilusão amorosa Utilize uma crisocola em suas meditações E ela vai te auxiliar A se livrar dessa sensação de tristeza Bom meus seres iluminados Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre a crisocola Essa pedra bem especial E se você ainda não fizer parte da nossa família Se inscreva no canal Venha fazer parte do mundo dos cristais mágicos Você também Deixe seu joinha, seu like Que é importantíssimo Para a divulgação do nosso material Que é feito com todo o carinho Pensando em você Ative o sininho das notificações E nos siga no Instagram Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E lá eu publico material exclusivo para o Instagram Tudo que vai acontecer aqui no canal É publicado por lá em primeira mão E muito mais Então meus seres iluminados Gratidão Um grande abraço E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo